Como é que você está vendo o trabalho que seu irmão está realizando aqui em início de prolete? Assim, o que eu vou vir agora é o trabalho de todos aqui, né? Ainda assim, a gente estava falando, é com a feira dificuldade que ele encontrou aqui. Ele falou que não encontrou dificuldade nenhuma na cidade, né? Mas, você fala o contrário, você fala que está tendo dificuldade lá no senhor José. Mas já tentou correr atrás de apoio com relação aos maúdos, os velhos a todos, o prefeito ou alguém que pudesse apoiar o projeto de vocês? Mas no começo eu tentei, eu tentei lá, só que eu já tentei o que é aí, aí eu cheguei lá. E assim, isso aí não gosta. Mas é interessante, né? Porque a gente que faz a cultura, acaba sendo discriminado com relação ao trabalho que a gente faz. A gente faz um trabalho tão legal, consegue tirar vários jovens da droga e eles acabam não vendo isso, não é isso? E a gente, é assim, é meio que irônico, porque a gente dá o nosso sangue para realizar um trabalho legal e depois alguns se acham, como é que você diz, vai por trás, vai por trás, vai por trás, e diz que eles quem fizeram, é isso? Aí, assim, é, eu fiquei sabendo que você está lá no começo, lá nas feiras. É, no caso das feiras, o cara vai ceder um espaço lá pra gente, sejam na casa das feiras, o espaço pra gente tá, o capoeira, o projeto lá, e ceder também o espaço que lá transcendeu, lá na chaca, com a gente tudo, a área de prazer, que tá o capoeira lá noito, e assim, tá sendo muito bom, a gente tá fazendo tudo, o cara, assim, o cara não pode fazer, a gente não pode fazer com a gente, com a gente, né? E, assim, inclusive, eu tava vendo, teve, eu não tinha nem saudade, assim, o que a gente traz, mas chegou um amigo meu, que ele ia andar com essas pessoas erradas, gostava de acertar, entendeu? Aí, ela, através da capoeira, esse meu, eu fui pra gente, ele saiu desse mundo que ele tava, começou a andar com muita gente, muita capoeira, para ele, sei lá, para onde está, que as pessoas erraram, hoje em dia, o que ele é, assim, ele tá na igreja, tá no evangelho, mas, assim, não parou a capoeira, a primeira capoeira, ele sempre reconheceu, o capoeira que inspirou ele do mundo aí, as drogas, a minha audiência, ele já tirou, assim. Beleza, beleza. Porque, assim, você que veio de visitante, para o evento da escola, o que que você achou do evento? Chegou. Chegou. O evento, assim, é a segunda vez que a gente vem para cá, fazer a apresentação de capoeira, aqui no Rio de Janeiro, e, assim, não gostei. O que que você achou da recepção da escola? É, agora você tem que agradecer à diretora, ao pessoal, que chegou a nos acolher aqui, e convivou a gente, fazendo a apresentação. Ótimo. É, então, assim, a gente tá, a nossa TV, né, a gente tá em teste ainda, estamos, ainda brincando com ela ainda, para aprender a mexer com ela, né, estamos com dificuldades, questão também de como eu sou com ela, para a gente transmitir para todo canto, né. Então, foi um prazer conversar com vocês. Agora, a gente vai descer um pouco daqui a pouco, a gente vai descer para baixo, para fazer uma filmagem rápida ali embaixo. que, é como ficar devendo isso aí, é uma da escola. Então, assim, é um prazer, galera, falar com vocês. Então, eu espero que Deus abençoe vocês, no trabalho de vocês aí na escola, né, que vocês consigam continuar com mais e mais anos. E, eu só quero dizer a vocês que vai ser um prazer apoiar vocês aí nesse trabalho que vocês vêm realizando aí nesse ano, ok? Então, deixa eu vir aqui. Ó, tem uma amiga minha aqui. Pera aí, tem uma amiga minha aqui. Deixa eu vir aqui, galera, que depois a gente conversa mais, beleza galera? Valeu. E aí, tá bom? Tá bom? É, 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 é. Falou! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto